Ei, você já conhece esse molde? O nome dele é Briga Cake. Não, não é lançamento, você não tá desatualizada. Esse é um moldezinho antigo, de uma coleção de PG que a gente fez. E como tem muita gente nova chegando e a gente esquece o que a gente já tem lançado, eu vim aqui trazer pra vocês esse molde. Então acompanha aí como foi feito esse brigadeiro fofo, fofo, fofo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí